Hoje eu vou mostrar pra vocês como que a gente produz cartões em alumínio gravado na laser, totalmente exclusivo, bora lá? Fala aí galera da área de comunicação visual, eu sou o Marcos Alcalde e hoje eu estou gravando mais um vídeo aqui pra vocês Olha esse cartão de alumínio 0.2 milímetros que custa 64 centavos que a gente pode vender por 5 reais Hoje eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz o processo de gravação nele na Fiber Laser Bora, bora! A gente está usando aqui pessoal 50% da potência da máquina com a velocidade de 1200 milímetros por segundo Eu acho que é assim que se fala Então caso vocês queiram saber e a distância focal 22.4 milímetros é a distância Então a gente é muito rápido pra fazer esses cartões A gente consegue produzir aí 100 cartões aí em sei lá, em 20 minutos, alguma coisa assim A gente não está cronometrando, mas é basicamente isso Então pessoal, a gente está aqui produzindo os cartões Esses cartões pessoal, vocês encontram ele... São cartões de visita Eles são específicos pra gravação Fiber, gravação a laser Esse cartão ele tem várias coisas, vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui ó Onde é que você compra esses cartões Eles são bem fininhos, é 0.2 milímetros, 0.2 milímetros Custa por volta de 65 centavos cada Você consegue gravar numa Fiber, eu não tentei gravar numa laser pessoal Possivelmente você não vai conseguir Mas a gente consegue colocar um valor agregado muito, muito alto aqui A gente consegue vender um cartão desse aqui A gente tem 100% na verdade, né? A partir de 100 unidades Em média de 5 reais cada cartão E é um cartão exclusivo, né? Então poucas pessoas vão fazer ele E também a gente consegue ter um lucro bem alto Em relação aos cartões convencionais Olha só a qualidade dele, mano, ó Ele já vem pintado, né? Já vem nas cores Tem rosa, verde, amarelo, azul Esse aqui é rosa, olha só que legal Olha, esse aqui era só um teste Não ficou centralizado Mas tem ele em várias cores Você consegue comprar ele no AliExpress Fazer importação A gente geralmente não é taxado A demora aí, pelo menos, pessoal No máximo aí, sei lá, 20 segundos Pra fazer a gravação nele E é muito, muito rápido Olha as cores Esse aqui é azul, ó Azul, rosa e preto Foram as cores que a gente comprou E a única coisa que a gente precisa fazer aqui É só ficar trocando A gente ajusta o foco aqui, ó Tem um ajuste focal Da Fiber Já tem vídeo aqui no meu canal Falando sobre a Fiber E a única coisa que a gente faz É gabaritar aqui A gente já deixa o gabarito prontinho E manda a gravação Olha só o quanto é rápido E eu já falei pra vocês Que o custo da Fiber A gravação Fiber É praticamente zero, né Porque praticamente zero É claro que tem mão de obra Um certo de coisa Mas a Fiber Ela praticamente não tem consumível Então a gente consegue Ter um valor agregado muito alto E ganhar um dinheirinho aí Através de gravações Na Fiber Laser E esse é o resultado final O cartão desse aqui Custa por volta de R$0,64 E a gente vende aí Por aproximadamente R$5 Cada cartão A gente tá fazendo aqui, ó Sem cartões pro cliente A taxa de perca não é tão alta Às vezes acontece, né De perder Porque Às vezes os meninos colocam Fora de centro Ou qualquer outra coisa assim Mas A taxa de perca é muito baixa Em relação ao A produtividade Que a gente tem Dos cartões Olha só, pessoal Vocês conseguem comprar No AliExpress Os cartões E vender aí na sua Na região Se você tiver a máquina De gravação Fiber Laser Então, pessoal Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Solta o like Se inscreve no canal Isso vai fortificar Bastante o nosso canal Valeu, tamo junto Fui! Tchau!